E aqui ao nosso lado, a secretária do comércio e da indústria de Ipanema, jovem, bonita e dinâmica, Daniela Cabral, aqui conosco. Bom dia, Daniela. Ainda é bom dia. Bom dia, Tessa. Obrigada. Fizeram boa viagem de lá. Graças a Deus, boa viagem. Que bom. E nessa semana, que é a grande expectativa de tantos eventos dentro de um grande evento em Ipanema. Isso. É o nosso principal evento da Secretaria de Comércio e Indústria e Turismo, que é a Feira Comercial e Industrial de Ipanema, FECINE, que esse ano está na segunda edição. A primeira foi um sucesso? Foi um sucesso. A primeira foi um porte um pouco menor. A feira cresceu tanto esse ano que superou a nossa expectativa. A gente já está programando, inclusive, a do ano que vem. A gente já está fazendo essa segunda-feira, já programando a terceira, que vai ser ainda maior do que a segunda. E os estandes de produtos são produtos só de Ipanema ou também das cidades próximas? A gente tem estandes da região. São 28 estandes. Ipanema é uma cidade que surpreende, porque ela tem indústrias, apesar de as pessoas não saberem. A gente tem um projeto na Codemig, na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, da construção de um quarteirão empresarial em Ipanema, devido à quantidade de indústrias que a gente tem. A gente tem uma forte indústria moveleira, a gente tem forte indústria de confecções e também a Cleg esteve aqui de cosméticos. Então, assim, a gente tem 28 estandes na feira com Ipanema, Pocrani e Conceição de Ipanema participando conosco. Inclusive com marcas próprias, não só com marcas nacionais, mas com marcas próprias da cidade de Ipanema. E temos também empresas aí, agências de carro participando, né? Isso, três concessionárias que vão estar conosco, né? A MCV, a Autovel e a Osaka, que vão estar lá também em estandes bem grandes, vão estar promovendo feirões, promoções. Então, assim, vai ser uma coisa bem movimentada e bem interessante para o visitante. É uma feira atual, pode acreditar, porque Ipanema é assim, é só felicidade, mas as pessoas de lá são descontraídas e pensam grande, não pensam pequeno, não. Isso é muito interessante. É, a gente tem metas, né, Tessa, para cumprir na parte de desenvolvimento econômico em Ipanema, porque a maior empresa da cidade é a prefeitura, que mais emprega, seguindo da Capil, que é a cooperativa local. A gente tem como predominância na atividade econômica lá a pecuária leiteira. Quer dizer, existe um forte espaço de desemprego, não tem aonde empregar as pessoas da cidade para fazer a cidade crescer, gerar renda. Então, a nossa Secretaria de Comércio e Indústria tem essa intenção. A gente precisa fazer o comércio se desenvolver, o setor de serviço se desenvolver e a indústria se desenvolver, e conseguir abrir a mentalidade do comerciante local, do industrial local, para a gente conseguir gerar emprego e a gente não ser a prefeitura a maior fonte de renda do município, como acontece em maioria das cidades pequenas da nossa região. A prefeitura é a maior empregadora, é a maior geradora de riquezas do município. A gente precisa que a cidade seja autossustentável, que ela tenha empregos no comércio, nos serviços, na indústria. E o objetivo da fecina é esse. A gente, além dos expositores, vamos ter um estande enorme lá do Sebrae, que vão estar mais de 414 vagas disponíveis para cursos gratuitos. Que beleza! Na área de motivação, na área de perdas e desperdícios, em todas as áreas da parte de indústria, comércio, baros e restaurantes. E com isso, fomentando esse comércio ativo, incentivando esses empreendedores, e dando a eles um fôlego maior para que eles realmente possam fazer de Ipanema uma cidade autossustentável. Isso, a gente quer dar um empurrãozinho, né? Para o comerciante acreditar que ele pode investir, que ele pode gerar mais emprego, que ele pode investir no comércio, que ele tem que melhorar a identidade visual, que ele tem que melhorar a fachada, que ele tem que investir em mais produtos, em produtos de melhores qualidades. Que a cidade merece isso, e a cidade comporta isso, porque Ipanema acaba sendo um pequeno polo. A gente tem pequenas cidades que giram em torno da cidade de Ipanema. Antes, a gente girava em torno de Caratinga e Maniuaçu. Mas a nossa meta não é essa. Nossa meta é que as cidades e a região girem em torno de Ipanema. E é uma cidade muito bonita também, haja vista, que Ipanema tem aquele traçado, até parece muito com o traçado de Valadares. De Valadares, verdade. Agora, eu gostaria também de citar mais duas empresas que estão conosco, porque a nossa equipe estará lá, vamos ser recebidos pela Prefeitura, estaremos lá com vocês, e nós também temos a parceria com os estandes, os expositores. E já nos comunicamos com a maioria deles, e mais até o presente momento, nós estamos com a Clei, não é, beleza, da terra, a Ana Luíza, que eu quero até mostrar imagens, você fala pra nós dessa empresa, que é uma empresa de confecções. Ana Luíza, vamos mostrar, aí está. Isso, é de Conceição de Ipanema, né, bem próximo lá a Ipanema. Ela tem marca própria, produz confecções, lingerie, maiôs, biquínis. Ah, que beleza. Uma empresa bem interessante lá de Conceição, vai estar com o estande lá na feira conosco. Então, isso é também uma empresa parceira, assim como é o SAI também, que o SAI é uma autarquia, né, e com toda certeza produz aquela, não é produz, através do SAI a água de Ipanema é muito bem tratada, e possui ação de tratamento, acho que vocês têm duas, né? É, a gente conseguiu, com a instalação do SAI, conseguir aumentar o volume da água, a quantidade, que era um problema na cidade, né, a quantidade conseguiu chegar até nas partes mais altas da cidade. A gente já tinha muita água de poço artesiano. Isso, com a modernização do SAI, foi possível aumentar a quantidade e a qualidade da água na cidade de Ipanema também. E o diretor do SAI é o Inocencio? Inocencio. Inocencio, aquele abraço Inocencio. E o Roberto também, que é lá diretor do departamento. Bom, afinal, nós queremos aí convidar a todos os empresários que estão participando da segunda fecine para serem também parceiros, para que nós possamos fazer uma bela cobertura do evento. Não só da segunda fecine, com toda essa programação fantástica, como também, paralela à fecine, vai estar tendo a vendo a comemoração do aniversário de Ipanema. Isso, 98 anos de Ipanema, né, a gente entende que o turismo de eventos para Ipanema é muito importante. A gente tem o ecoturismo, né, que nós somos a cidade mais próxima da RPPN Feliciano Miguel Abdala. Você esteve presente lá, né, com o Muriqui, que é o maior macaco das Américas. Então, a gente já recebeu turistas de 22 países. Então, a gente acaba sendo uma cidade dormitória desses cientistas, pesquisadores, que vêm para a reserva. Então, a gente viu nisso aí um nicho de mercado que faltava na região, né, não tinha uma cidade para recepcionar esse pesquisador. A gente quer atraí-lo para Ipanema, mas ele fique mais tempo, que ele não vem só para visitar a reserva, mas que ele visite os bares, os restaurantes, que ele vá no comércio e que ele participe dos nossos eventos. Então, a festa Ipanema Inse Ausente é um grande evento, talvez o maior do nosso ano, que a gente tem um calendário de eventos todos os meses do ano e Ipanema tem um evento acontecendo, seja na área de negócios, seja na área de festas, seja na área de educação, seja na área de capacitação de produtor rural, como a gente teve a festa do queijo, né, que foi produzido o queijão lá, né, de 850 quilos. Então, assim, o nosso objetivo com a festa Ipanema Inse Ausente é também gerar turismo para a cidade. Então, nós vamos ter lá de 4 a 7 de setembro, de 11 horas da manhã até 9 da noite, acontecer na feira, que está os portões abertos, entrada franca no estádio municipal. Às 9 horas da noite se encerra a feira e começa a programação de shows, né, vamos ter o concurso Garota de Ipanema também. As moças lindas de Ipanema participando. Isso, já foram escolhidas 10 finalistas no site, quem quiser pode visitar o ipanews.com.br, que é um site de notícias da cidade, para conhecer as 10 finalistas. E vai ter o concurso, a gente vai ter também os 10 Ipanemenses Ilustres, que são pessoas, como chama Festa do Ipanemense Ausente, são pessoas que saíram de Ipanema e conseguiram um certo destaque na sociedade, né, nível nacional. Então, elas voltam para Ipanema para serem premiadas, porque elas levaram o nome da cidade para fora. Muito bom. Pois é, nós ficaríamos muito mais tempo conversando com a Daniela Cabral, secretária do Comércio e da Indústria de Ipanema. Mas a gente sabe que ela tem que voltar também, ainda voltam hoje, né? Isso, voltamos hoje. Agradecemos a vocês pela presença e estaremos com vocês lá, se Deus quiser, no próximo sábado. Depois do programa, já estaremos nos encaminhando para que a gente possa fazer uma bela cobertura desse evento. Obrigada, Tess, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Viram, gente, que beleza? É assim que se faz. Eu, a semana passada, citei com a presença do Dr. Júlio Fontoro, prefeito de Ipanema.